Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. E a corrida para a Prefeitura, será que já teve início? A Lagoa TV conversou essa semana com duas lideranças da cidade de TAPS. A primeira é Fabiano Dumer, atual presidente da Câmara dos Vereadores. E a segunda, Paulo Moraes, presidente da Cooperativa Costa Doce. Vamos ver o que eles falaram sobre esse tema. Na realidade, eu acho que a gente não pode pensar em eleição de 2020 em 2020. Nós temos que pensar num projeto maior para a cidade, num projeto mais amplo para a cidade. Nós temos que agregar valores, nós temos que agregar partido. Pegando uma carona até da cooperativa, do cooperativismo. O que acontece? Não é eu, Fabiano, não é vocês. Nós temos que se juntar, nós temos que se unir, abrir um leque maior, trazer mais pessoas para pensar da mesma forma. Eu não posso me intitular porque candidato. Eu sou candidato, assim como todos os outros são candidatos, como tem o próprio Marcos Viglo, tem o próprio Eduardo. Todo mundo almeja um dia ser candidato ou ser prefeito de Itapes. Só que na atual conjuntura, eu acho que nós temos que primeiro agregar valores, se juntar, para depois sim, para o ano que vem. A gente está unido, a gente está forte para almejar a prefeitura de Itapes. Não, até pouco tempo atrás, o único que não sabia que podia ser candidato era eu. Esquecer de te avisar. Esquecer de me avisar. Agora eu estou sabendo, porque caiu de boca em boca, que nem diz o ditado. Mas isso é uma coisa ainda para mais para frente, Jefferson. E isso, se eu resolver a ser, que de momento eu não estou pronto ainda, se eu resolver eu vou comunicar às pessoas e vou ir com certeza atrás de cada um. Respeito o meu partido, o PDT, acho que existem algumas falhas, mas eu acho que só vai se corrigir buscando os erros e acertando, tentando acertar sempre. Mas o acerto 100% sabe que não existe. Hoje eu sou bom, mas eu posso ser o ruim.